Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e estamos de volta com Timberborn né estamos de volta porque eu já fiz a live né de apresentação do jogo para quem não viu eu vou deixar aí na descrição né para quem tava fora do Brasil aí e não conferiu tá vou deixar aí na descrição tá é um joguinho né pós-apocalíptico a humanidade não conseguiu sobreviver e os castores dominaram o mundo né se tornaram seres inteligentes né e agora eles podem né produzir suas próprias casas não é só mais barragens né que os que os castores fazem eles não moram mais dentro de árvores tá eles se tornaram numa sociedade independente de fato tá vamos lá começar um novo jogo aqui eu joguei durante a live com os calda presta que tecnicamente aí é uma civilização de tutorial né mas como eu já tenho liberado aqui os dentes de ferro e praticamente ninguém ainda fez uma base com eles né ninguém que eu saiba né pode ser que tem um monte por aí mas eu acho que essa civilização aqui eu acho que ela saiu junto com ela é recente no jogo essa civilização eu acho que esses daqui que são os originais eu não tenho certeza tá se isso é verdade mesmo mas eu vou jogar com os dentes de ferro para ficar diferente da live né para não ficar tudo igual tá cada civilização tem um tipo de construção diferente se reproduzem diferente tá então nós vamos jogar com os dentes de ferro aqui próximo é o mapa que eu vou escolher eu acho que eu vou jogar lá nesses terraços aqui ó Traces deve ser terraços né vamos lá vamos começar o novo jogo aqui sem mais falatório dificuldade normal mesmo vamos que vamos beleza vamos lá vamos que vamos deixa eu ver aqui vamos dar aquela pausa aqui né sempre né vou dar uma olhada em volta esse mapa aqui eu acho que eu já cheguei a ver ele mas só foi só para olhar só eu não cheguei a jogar muito nele não vamos ver o que a gente tem aqui em volta aqui ó tem bastante árvore tem bastante baga nessa parte e a gente tá meio que preso aqui em cima né é isso mesmo gente tá preso aqui em cima tá para sair daqui vou precisar construir umas escadas umas plataformas para a gente ter acesso ao restante do mapa beleza ok de início aqui aqui a gente já conseguiu ter uma visualização vamos ver o mapa inteiro deixa eu ver aqui a nossa nascente aqui né é aqui ó nascente aqui ó daqui de onde sai toda a água tá dois bloquinhos que liberam água beleza passagem por aqui água vem desce aqui ok o que que nós temos aqui tem ferro aqui pertinho vamos dar uma olhada nosso mapa é gigantesco caramba 256 mapa muito grande ó tem locais a gente pode armazenar bastante água esse local aqui dá para pôr muita água aqui dentro tá água vai sendo drenada pelo solo com o tempo tá ó tem outra nascente a tem duas não sabia que dá para ter duas nascente no jogo deixa eu ver essa aqui para onde ela vai ela segue aqui depois ela encontra com a minha nascente aqui ó é isso mesmo são duas nascentes e ela encontra com a minha aqui e depois as duas vão embora olha o tamanho da da piscina aqui ó que dá para encher de água muito bom beleza vamos lá vamos para a base aqui vamos lá é eu a gente começa com sete adultos e quatro crianças né como eu expliquei para vocês aí durante a live eu gosto de colocar todo mundo para trabalhar 24 horas no primeiro dia porque a gente quer material de construção e o material de construção no jogo é madeira vamos lá vamos colocar aqui alguns postos de lenhadores um dois deixa eu ver até onde eles vão três quatro aqui pega até a última árvore lá lá em cima tá vendo esse aqui é o range aonde eles vão buscar madeira eu vou fazer coladinho no outro será que tem problema acho que tem vou fazer três então aqui e aqui porque eles têm espaço para passar por aqui eu vou puxar uma rua né porque todas as construções precisam estar interligada com o distrito né centro distrital que é esse cara aqui eu vou contratar mais dois trabalhadores tá trabalhadores são castores que carregam e que constroem tá esses são os trabalhadores eles fazem as duas tarefas porém fazem de maneira duvidosa né não é 100 por cento aí de aproveitamento e vamos soltar a pausa né fora a madeira eu vou precisar de comida então tem bagas aqui ó já vamos contratar alguém para pegar a baga pode ser pode vir até aqui tá vocês podem ver que eu tô evitando construir na área verde né que a área verde é uma área aí que a gente vai usar para plantar né para fazer plantações eu acho que só um coletor tá bom né um coletorzinho aqui ela conforme eles vão construindo os postos de de pegar lenha os outros já vão chegando ali para para pegar a lenha né agora já posso liberar dos trabalhadores então vou liberando mais um aqui libera mais um aqui e faltou um detalhe né faltou eu liberar essa área para corte aqui ó se eu não liberar área para corte eles não começam a fazer a coleta da madeira então tem que fazer isso aqui ó senão eles nunca vão sair daqui do lugar tá para coletar madeira deixa aí pode soltar a pausa de novo pronto vai sumir esses ícones aqui eles vão começar a trabalhar agora depois de coletar madeira e coletar comida a gente precisa de água né água seria antes da madeira e da comida né na verdade mas a gente não consegue construir o posto a bomba d'água se a gente não tiver madeira né então não adianta nada uma deixa eu ver onde eu vou colocar aqui a bomba d'água a gente começa com uma só é mais que o suficiente acho que eu vou pôr ela aqui ó que aí puxa uma rua em linha reta até ela deixa eu ver vai dar bom isso aqui não precisa ficar retinho não né não deu uma gambeladinha ali eu vou fazer isso aqui ó porque porque eu vou fazer o reservatório de água também então já faço aqui na frente ou do lado mas aqui na frente acho que vai ficar legal aqui assim ó e aí o castor já sai de dentro daqui da onde pega a água e já traz para cá né diminui aí o tempo de caminhada dos castores ó então a gente tem um posto de coletor que tá sem coletor né eu deixei dois trabalhadores então estão carregando e e construindo acho que eu deveria ter talvez puxado essa rua um bloco para trás mas tá bom deixa assim tá começo aqui tá ok então agora nós já temos madeira sendo coletada né já temos comida que ainda não tá sendo coletada jogada deixa eu dar uma pausa nesse cara aqui para ele já ir para o posto de coletor só que já não tinha ninguém trabalhando aqui né e esse aqui tem esse tem então vou dar uma pausa nele também e aí ele vai lá para o posto de coletor começar a coletar madeira vamos determinar um local para estocar essa madeira né os calda calda presta os dentes de ferro é o armazém deles de a pilha de tronco deles tá gasta 18 de de tora para ser construída e é exclusivo deles tá é diferente da dos calda presta lá eu vou colocar isso aqui aqui aonde eu vou pôr você é que se eu colocar aqui cabe a rua certinho ali para subir né eu vou pôr aqui ó porque eu vou pôr uma rua aqui e uma rua aqui né o ideal mesmo é que não faça isso tá se eu quiser estocar mesmo madeira o ideal é que eu coloque isso aqui nessa posição aqui ó nessa posição aqui tá Marcelo porque depois vocês vão entender depois vocês vão entender é sempre bom deixar um de espaço se você quiser construir para cima tá se você quiser construir para cima da construção você deixa um de espaço que depois você vai rodeando a construção com escadas e plataformas a gente não liberou né inclusive para começar a liberar as construções vamos construir aqui nossos pesquisadores né deixa eu ver se eu preciso construir pesquisador não dá celeiro na bomba aqui a prioridade máxima na bomba e no na caixa d'água aí beleza o restante não precisa ter tanta pressa assim não temos sete de sete trabalhando né quatro crianças parada no na base e criança não produz né criança só come e dorme né é como gerar mais crianças né como gerar mais mais bebês no nesse jogo aqui é os dentes de ferro eles têm aqui na parte de moradia uma construção chamada casulo de incubação a forma de reprodução preferida e única dos dentes de ferro ele é exclusivo dessa facção e precisa de cinco bagas e cinco de água para gerar um castor bebê é verdade isso não porque quando você constrói precisa de dois de água e dois de baga tá acho que deve estar errado eu não sei se está errado se eles entregam mais depois mas pelo que eu vi não pelo que eu vi tá errado mesmo tá é só dois só que usa então já vou deixar aqui engatilhado duas incubadora aqui para começar a gerar os bebês né como o caminho da água é daqui para cima e o caminho da baga é daqui para cá então beleza né ok eu vou desenraizar esse cara aqui que ele tá me atrapalhando depois eu vou colocar aqui eu vou desenraizar esse cara aqui vamos colocar prioridade alta que depois eu vou por aqui minha fazendola né plantar umas cenouras aqui para trás e talvez batata desse lado aqui tá é abusem das áreas verdes que vocês têm na base vou dar uma pausa nesse cara aqui né as áreas verdes são as únicas áreas onde você consegue plantar né você pode gerar sua própria área verde pode tá pode depois mais para frente aí são estratégias um pouco mais avançadas do jogo mas você pode fazer buracos no chão para colocar água dentro e regar né a parte onde você tá colocando água porque tem aqui essa estrutura aqui que é o despejador de água ele é tipo o dispensador de garrafa do ônibus eles pegam a água e jogam aqui e a água cai no chão tá mas o solo ele vai drenando a água aos poucos né os calda presta eles têm uma outra construção que se eu não me engano é o irrigador mas é muito ruim tá eu testei ela é horrível irrigador porque a água cai no chão e na sequência já seca não deu para entender qual que é a função daquilo ainda ainda pelo menos o tanto que eu joguei eu não consegui entender qual que era a função daquilo tá lá vamos dar aceleradinha no jogo e aí nós precisamos começar a pensar na parte da pesquisa então vou começar eu gosto de começar sempre com dois pesquisadores colocar aqui certo e aqui eu já vou começar a delinear já minha rua puxar uma rua para cá pode ser em linha reta até lá no final a rua não gasta nada para fazer e outra aqui eu já começo a determinar setores já né na minha base tá vendo já já comecei já a delinear essa área aqui que eu vou usar para construções então passando a rua primeiro é depois eu nunca o risco dos castores ficarem girando né para chegar em determinados lugares então quanto mais ruas mas eles se movimentam Marcelo para que serve a rua a rua ela trabalha em conjunto com seu distrito tá um castor castor virou adulto e tá desempregado vagabundo mas já já ele vai arrumar um emprego aqui ó aqui vamos acelerar esse cara aqui para ele já começar a pesquisar é a rua ela trabalha em conjunto com o distrito como assim conjunto o distrito ele tem um alcance máximo até onde os castores conseguem ir construir tá porém quando você vai pôr no ruas a área do distrito vai aumentando que nem vocês estão vendo aqui ó só tá indo até aqui ó então eu vou pôr mais ruas aqui ó uma duas eu vou clicar no distrito de novo falar tá vendo aumentou então os castores construtores eles não precisam de rua para chegar e construir em algum local desde que esteja nesse range aqui tá desde que esteja nesse range azul aqui eles conseguem chegar até lá e construir para falar em construção vamos fazer nossa fazendinha colocar ela e caramba tem que tirar esse cara aqui ó tem que desenraizar esse cara me atrapalhou vamos desenraizá-lo aqui eles prioridade máxima aqui no desenraizamento né porque que eu tenho que manter essas bagas aqui porque eu utilizo as bagas né para poder gerar mais crianças tá então não adianta chorar tá se você acabar com sua baga aí você não consegue reproduzir esses caras dá para plantar baga dá dá para plantar baga depois que a gente libera o florestador a gente consegue plantar então vamos colocar aqui uma fazendinha né e plantação de cenoura tá vamos plantar aqui uma quantidade boa aqui ó plantar é aqui assim acho que até aquele planta ainda quiser pode plantar aqui também aí o bom começo de plantio ó roubador aqui já tá no esquema eles estão dormindo porque eles estão exaustos tá mas no jogo ainda não existe mecânica de por exemplo de estresse felicidade tal não existe isso tá os castores eles trabalham que nem formiga então você vai dando trabalho eles vão trabalhando quando eles ficam exaustos ele deita no chão e dorme tá o que que isso prejudica isso prejudica né os os bem-estar básico né deixa eu clicar no castor que aí o tempo não para é se prejudica os bem-estar básico que eu expliquei lá na live né os três primários aqui que é fome e sede e sono né o sono nem tanto quando acaba o sono eles simplesmente deitam e dormem mas a fome e a sede sim tá a fome e a sede tem que ser saciada todo dia porque senão o castor morre de fome ou de sede quando o sono desse castor aqui bater no máximo ele vai acordar e vai beber água ó acordou e já vai direto lá beber água lá bebeu água acabou tá a sede é satisfeita na hora depois ele vai comer e aí a fome é satisfeita na hora e dura um dia inteiro ok então já temos duas incubadoras mas ainda não entregaram nada ainda nelas não dá para aumentar a prioridade da incubadora mas você pode pausar ela quando você achar que sua população tá ok tá eu acho que é um bom começo começar com duas incubador e produzindo de duas em duas crianças eu acredito que seja um bom começo tá nós temos três crianças já na base então vão ser mais três adultos né aqui eu já tá construindo não ainda não a fazenda não tá sendo construída não mas assim que construir eu acho que deixar três caras aqui é pegando madeira eu acredito que seja o suficiente três pegando madeira eu acho que dá acho que dá um bom negócio nós já temos 16 troncos 15 troncos tá caindo porque estão trazendo para cá né lembrando que quem tá trazendo e construindo são os dois que estão aqui no centro de distrital tá os outros se eles não tiverem nada para fazer eles ficam de fato parados inclusive se eu tirar isso aqui daqui que eu já não vou mais usar esses três aqui foi só para pegar aquela aquelas toras a mais no começo né aqui agora vou manter só esses três aqui mesmo trabalhando eles estão trabalhando bem bem direitinho o florestador vou colocar ele por aqui ó eu acho que se eu colocar ele aqui ele consegue florestar até aqui em cima que precisa para liberar o florestador Marcelo precisa dessa pesquisa aqui ó 60 de pesquisa usa 10 de madeira e 7 placas mas para fazer as placas a gente precisa do que precisa da serraria que tá aqui ó então vamos construir a serraria já deixar no esquema o florestador vai ficar aqui então aqui eu consigo pôr a serraria um mas aqui eu vou usar o espaço que eu pretendi usar no armazém aqui né eu queria colocar aqui perto eu vou poder esse lado aqui ó que aí eu consigo pôr o florestador mais para lá um pouco então vou pôr aqui assim e esse cara serraria para funcionar precisa de energia né tá os dentes de ferro eles têm o motor tá precisa de 400 de pesquisa só que vai engrenagem e aço para construir né e ferro então é besteira tentar ruxar isso aqui tá nesse jogo aqui ruxar as coisas não é uma boa ideia tá você tem que ir passando por por alguns né por alguns milestones aí para conseguir evoluir de fato no jogo né então não adianta querer ruxar muita coisa não uma coisinha outra você pode até ruxar então esse cara aqui onde eu posso pôr ele desse lado aqui não sei lá vai ficar o tá a setinha para fora é onde a rua tem que ficar né e a parte da engrenagem ali aonde ela vai encostar na na construção para gerar energia eu posso colocar aqui e colocar três é três madeiras para transportar essa energia para lá né mas não vamos encostar aqui aqui direto e fazer uma rua aqui para o castor conseguir chegar ali e gerar energia e aqui sobra espaço ainda para construir alguma coisa talvez uma casa depois né como eles se reproduzem a partir de desse cara aqui então vocês percebam que eles não trouxeram nada para cá ainda porque eu não sei mas eu acredito que a prioridade seja baixa tá eu acredito que a prioridade seja baixa nisso aqui só que a gente não consegue controlar o ideal seria ter uma prioridade de entrega nisso aqui tá a gente não consegue aumentar a prioridade tá vendo não adianta não adianta agora aqui eu consigo tá vendo prioridade aqui eu consigo aumentar não tem ninguém plantando esses terrenos aqui parece que não vai nascer nada tá vendo que tá tá mais claro aqui ó acho que é aqui não vai nascer nada então a cenoura só vão nascer nessa área aqui então eu tô com 60 bagas só vamos determinar aqui dois caras aqui para ir para lá e depois que os outros ficarem adultos eles voltam porque a gente precisa né dá uma só falta um pouquinho para liberar o florestador 54 só mais um pouquinho já vou acelerar aqui 57 mais um de pesquisa eu já libero a pesquisa aqui do florestador aí pronto vou pausar esses dois aqui e depois que esses daqui virarem adultos a gente libera eles de volta para cá tá o florestador eu vou colocar ele liberar aqui já começou a minha produção de placas né vou colocar ele encostado aqui pode ser coloca encostado aqui e solta pausa de novo e acelera aí boa tem castores com sede mas tem água então não precisa me preocupar lá começou o plantio depois que eles plantarem toda a cenoura aqui o que que eu faço eu tiro eles daqui porque demora quatro dias para crescer né só que essas cenouras aqui eu acho que não vão crescer não viu tem uma leve impressão que tá vendo os dois vão ficar parado aqui agora tá aí eu dou uma pausa aqui e aí estão livre para trabalhar até essa cenoura crescer esse aqui tá parado também porque porque eu ainda não tenho um armazém eu preciso fazer um armazém para começar a colocar essas bagas aqui ó ele parou de colher baga porque tem 20 de 20 esqueci do armazém então vamos por um armazém aqui do lado aqui para ele vou dar um espaço na lateral que depois se eu quiser subir aqui assim fazer assim né eu acho que é uma boa ideia não construir as ruas coladas principalmente nas construções que são empilháveis né que dá para colocar uma acima da outra vamos dar uma prioridade aqui ó ainda tem bastante madeira dinheiro ainda não preciso me preocupar muito com madeira eu tenho que me preocupar mais mesmo é com comida né comida nesse jogo aqui é sempre uma preocupação ó dois sem emprego que que tá faltando aqui a construção necessita de energia e aqui não tem ninguém rodando a roda deveria ter né Cadê o cara daqui aí boa pronto começou a produzir de novo as placas se eu proibir esse armazém aqui de entrar e colocar as tábuas assim que que vai acontecer toda vez que ficar com 13 tábuas guardadas aqui eles vão parar de trabalhar tá eu acho que é uma boa ideia para o começo eu acho que não é muito interessante não você ficar fabricando tá boa tô aqui no começo tá até mesmo que você precisa dos troncos para fazer as construções mais básicas tem um desempregado vamos colocar ele para ter o cara que ficar no florestador tem então coloca um já para voltar para pesquisa beleza e agora nós temos 11 sem moradia as incubadoras já estão funcionando ó já já colocaram aqui ó o tempo de incubação aqui aumentando beleza e vamos começar a florestar já isso aqui tá tem três tipos de árvore e a baga tá a baga demora 12 dias para crescer e eu vou usar ela para reproduzir né meus castores né tem a a bétula que demora 9 dias para crescer e gera um tronco tem o pinheiro que demora 12 dias para crescer e gera dois troncos e tem o bordô que é completamente desbalanceado demora 24 dias para crescer e gera oito troncos né não sei da onde os caras tiraram essa conta aí mas vamos usar ele aqui ó esse aqui tá pegando ó tá pegando toda essa área aqui em cima aqui ó então eu posso simplesmente clicar aqui e puxar até aqui ó sem problema pegou tudo ainda sobrou espacinho aqui embaixo tá aonde já tem árvore ele não vai pegar com o plantio só que eu preciso de uma madeira que seja um pouco mais rápida que não vai dar tempo né então vamos colocar o pinheiro aqui que é 12 dias né e vamos pôr ele para plantar pinheiro nessa área aqui ó até aqui até aqui deixa eu ver até onde ele tá indo aqui aí vai pegar em tudo aqui consegue pegar tudo aqui então pinheiro em tudo daqui para cá aqui beleza pronto tá determinado local aí de plantio não tem ninguém parado as crianças já estão dormindo ali né então na metade da incubação já já temos crianças eles estão trabalhando sem parar né e agora eu tenho 65 horas já começa a hora de começar a pensar já nessa represa aqui não preciso represar essa água para seca né que a seca já tá chegando então vamos seguir o fluxo da água e seria interessante eu colocar duas represas aqui ó né para dar aquela segurada nessa água aqui durante a seca então aqui em terreno eu tenho custa 20 né a represa colocar aqui em cima duas ó uma duas eles conseguem chegar aqui vamos ver cliquei não tá como é que você sabe se o castor vai chegar ou não na construção ela fica amarela tá então por exemplo se eu tentar construir aqui não dá mas aqui já vai ficar verde tá vendo o jogo te avisa que o seu construtor não consegue chegar tá então vamos puxar aqui mais um pouco de rua para cá vou tirar algumas bagas do caminho é desenraizar aqui continuar puxando até ela até aqui vamos aumentar essa prioridade e desraizamento aqui ó sim opa nasceu minhas cenouras vamos dar o play aqui de volta e pausar esse cara aqui da pesquisa ou não quem é que tá parado no momento aqui vamos tirar dois aqui da das toras ó da pausa aqui na nos lenhador e aí vem para cá para colher começou a colher e tá ali de cenoura e eu de bola ó tá vendo agora vou puxar a rua para cá puxar essa rua aqui assim agora vamos ver qual que é o meu range de construção ó ainda não chega lá tá vendo os trabalhadores não chegam lá ainda então vamos puxar mais um pouco desenraizar mas esse cara aqui ali chegou pela diagonal é verdade a diagonal desse jogo é bem roubada é verdade falar eles conseguem entregar aqui mas eles não vão conseguir entregar no outro tá mas a diagonal desse jogo é bem roubada então por exemplo você quiser construir alguma coisa aqui embaixo aqui se o castor tiver acesso a esse bloco aqui para construir ele consegue construir nesse bloco aqui tá aqui embaixo independente da o pelo que eu vi é independente da altura tá então não se preocupar muito com altura nesse jogo não para fazer as construções coloca aqui vamos ver qual que é o range agora tá eles já chegam aqui vamos ver se depois que eles construíram aqui se eles alcançam essa área aqui tá pisar na água entrar na água construir dentro da água os castores não se importam tá não se importa eles então nem aí ó um castor meu morreu de velhice tá é outro fator importante aí do jogo tá a idade dos castores então você proporcionar para eles é mais bem-estar aumenta a longevidade deles tá faz com que eles é durem mais né que que tá acontecendo aqui pararam de trazer recursos para cá aguardando nutrientes Ah então eles vão entregando mesmo então é isso eu tenho que manter dois de água e dois de baga mas parece que o total é cinco de água e cinco de baga acho que é isso acho que é isso que acontece tá a partir desse momento agora que eles vão fazer aqui a última represa deixa eu ver se eles alcançam lá ó tá vendo alcanço eles chegam aqui eles conseguem construir isso aqui ó aumentar aqui essa prioridade tá para eles fazerem aqui essa última represinha para segurar essa água para a primeira seca e vamos no próximo dia ou nesse dia aqui ou nesse dia que liberar para eles já o descanso né durante a noite toda lá 16 horas de trabalho e o restante descanso aí boa foi todo mundo agora comer descansar mas estão trazendo material para cá ainda né 8 de 20 temos 68 troncos armazenados né Ó tá vendo aqui ó ele já continuou tirando aqui então vamos colocar mais área de plantio do bordô aqui assim ela vai ocupando essa área de refugio aqui é durante a live vieram falar para mim que como é que foi que as árvores cresciam mais rápido se você deixar árvores árvores crescidas tá essa informação equivocada tá na realidade não é isso na realidade as árvores crescidas ela tem chance de gerar uma árvore em volta tá é isso não tem nada a ver com velocidade de crescimento tá mas é muito lento é muito demorado a chance é baixa tá então não faz muito sentido tá é falar que é falar que aumenta a velocidade não tem nada a ver tá o que aumenta que aumenta não o que acontece é ter uma chance de gerar outra árvore do mesmo tipo em volta é isso que de fato acontece tá tem 12 castores sem moradia e a moradia desses castores ela funciona de uma maneira um pouco diferente né eles trabalham aqui com a primeira casa aqui que dá é 10 de 10 de espaço para os habitantes né cabe 10 habitantes na casa e ela custa 40 vamos ver se ele já construiu a represa já água já tá represada então a seca já tá vindo falta 2.8 dias para seca e essa primeira casa eu vou por acho que aqui ó na verdade acho que eu já vou fazer duas já vou deixar no esquema aí já para 20 castores ou assim uma para cada lado ela já estão entregando o material lá rapidinho temos bastante comida a gente já poderia começar a pensar no plantio aí de talvez de batata mas aí seria legal mais uma fazenda esses cara que estão parado tirar daqui pausar eles de novo aqui e liberar pesquisa outra vez aí acho que aqui seria legal mais uma fazenda e plantar batata colocar mais uma fazendola aqui nessa área né e aqui eu planto batatas deixa eu ver aqui plantio pode pegar uma área grande aí para plantio de batata que a batata se eu não me engano ela aumenta acho que a força dos castores tá eles ganham mais 30 por cento de força ó tem 13 tábuas já aqui e 13 troncos então esses castores aqui eles estão trabalhando à toa deixa eu até diminuir um pouco a velocidade aqui esses três castores aqui esses dois castores aqui estão trabalhando à toa tá e detalhe as construções encostadas umas nas outras elas dividem a a eletricidade tá então aqui isso que está sendo gerado aqui que eu vou pausar para ele e trabalhar em outra coisa é a velocidade lenta do jogo fica tão lento que parece que o jogo tá lagado tá tá lá tá vendo mas se eu colocar na velocidade 2 aqui ó também como fica mais fluido o jogo é que o lento é muito lento é muito lento eles vão quase quadro a quadro ó já nasceu nossas crianças hein temos já duas crianças já se eu não me engano são sete anos tá sete elas vão ter sete de idade para é para virar adulto tá mas já tá com nutrição 1 significa que a expectativa de vida é mais vinte por cento já desse castor aqui beleza só que tem outro detalhe né a gente não pode é determinar o que certos castores vão comer ou não e eu achei isso meio meio errado né eu acho que seria interessante você poder falar o que cada castor pode comer ou não então por exemplo os carregadores comerem a os carregadores comerem a batata né e os demais não né porque os carregadores eles precisam de mais força então acho que talvez depois eles vão colocar esse tipo de funcionalidade né o jogo tá tá indo bem do jeito que tá ali tá indo bem vamos colocar aqui o fazer o cozinhar as batatas ó né aí já tira a batata daqui já traz direto para cá né esse armazém já ficou cheio né então vou fazer mais um acho que aqui já cadê aqui o armazém colocar ele de frente para esse aqui assim e fazer uma rua aqui aí beleza tá chegando a casa seca em 1.4 dias temos um sem emprego tá mas já já vai ter emprego para ele como é que tá as tábuas aqui tem 13 de 13 tá agora com as tábuas e essa quantidade de pesquisa aí eu já posso começar a pensar ó já tem moradia já para 10 já aqui ó eles já devem tá construindo essa aqui beleza eu já posso começar a pensar agora talvez em sair daqui né ou acabou com todas as vagas filha da mãe da pausa nele aqui aqui que ele fica livre também certo talvez vou colocar um armazém aqui deixar umas tábuas já separadas pode ser pode ser aqui ó fazer um armazém virado para cá assim e aí esse armazém aqui eu coloco tábuas nele e aí esses cara que consegue fazer alguma coisa mas eu a realidade é que eu não curti muito essa mecânica dos castores ficarem parados quando não tem o que fazer na construção deles tá aqui nos no nos lenhadores a gente ainda tem a opção aqui ó de escolher a transportar bem entre armazéns quando ocioso a gente ainda tem essa opção aqui mas eu não entendi porque aqui nas outras construções não tem essa opção né isso deveria ser uma opção global né deveria ser global isso para você falar assim ó eu quero que é os meus castores quando eles tiverem ociosos na construção dele eles ajudem a carregar material né porque o bônus de carregamento de material ele ocorre aqui ó no centro de transporte então eu vou construir esse cara aqui construir centro de transporte aqui e esse cara aqui ele gera um bônus de 100% de força para o castor então o castor aqui ó aqui tem 10 kg de carga ele consegue carregar um tronco só porque cada tronco pesa 6 kg só que se ele tiver sem 100 porcento de bônus ele vai passar a carregar 20 kg e ele consegue carregar três troncos né que dá 18 kg tá então é por isso que eu falei que seria interessante que a gente pudesse separar os castores por né alimentação dos castores por por cargo né porque cada tipo de cargo a seca tá chegando vamos acelerar né porque aí eles vão vão descansar certinho aqui tomar água tem fica de olho sempre na água ficar de olho na comida talvez mais uma bomba aqui de água depois já vou preparar aqui o local mais uma bomba de água vamos baixar a prioridade dela aqui né e mais um reservatório também porque não coloque mais um reservatório também com prioridade baixa de construção aqui mas sabe que você não faz um reservatório maior porque é muito caro tá ele precisa ali ó de 30 tábuas e 20 20 engrenagens tá a gente nem tem isso ainda tem dois cara parado então o que que eu vou fazer vou colocar eles no centro no distrito aqui ó porque aí eles carregam e e e constroem né gente tá precisando de gente aí para trabalhar para fazer essas construções aqui e começar a funcionar né as crianças provavelmente já já vão comer vão virar adulto né vou ver aqui esse cara aqui tá com três anos de idade se eu não me engano é sete anos tá sete anos ele ele vira adulto chegamos aí no seus castores estão mais felizes do que nunca você alcançou uma nova pontuação máxima de bem-estar lá tem cinco de bem-estar agora então quanto mais bem-estar melhor os castores trabalham ó chegou a seca tá essa água aqui vai ficar represada aqui Marcelo essa água aí nunca acaba acaba tá o solo ele vai drenando a água aos poucos em que hate ainda não sei tá eu ainda vou trazer essa informação para vocês não consegui fazer os testes do jogo eu acho que não tem de bug no jogo para a gente poder testar as coisas mas depois eu tenho um save mais avançado aí lá eu já tô começando a explodir umas dinamite já né então lá dá para gente testar melhor isso aí tá parece que o solo sempre drena da mesma forma então o solo sempre é seco tá é o mundo pós-apocalíptico né vocês podem ver que tipo isso aqui é terreno de Mad Max né isso aqui então a única coisa que mantém o solo né habitável é a água então a água é o recurso mais importante do jogo beleza tá parada aqui aqui eu não paralisei né paralisei a roda de energia não paralisei esse cara aqui parabéns Marcelo aí tem o tábuas ainda tem três tábuas porque eles entregaram aqui né as 10 vou continuar puxando essa área aqui ó para eu puxar para cá a rua depois eu vou descer por aqui provavelmente acho que aqui é um bom lugar para descer deixa eu só deixa eu ver cadê vamos desenraizar esses cara aqui e esse cara aqui rapidinho eles desenraizam puxa aqui a estrada por aqui por aqui por aqui por aqui aqui eles conseguem passar por cima tá e eu acho que eu vou descer por aqui ó né eu não vi lugar melhor para descer aqui é o ponto melhor para descer mesmo é é muito alto aqui ó é tem esse lado aqui também ó mas eu acho que aqui é mais seguro porque tem muito mais espaço desse lado aqui depois eu posso represar aqui e puxando aos poucos é parece interessante puxar essa rua para cá aqui e aqui aí eu consigo vir para cá linha reta tá vamos lá para descer ali que que eu vou precisar primeiro vamos liberar esses cara aqui né dá o play aqui de novo para colher tá esse aqui já tá plantando também ó tem dois já aqui plantando batata ok todo mundo trabalhando assim que eu gosto só falta tronco né é tá faltando tronco um só não deu conta não vamos liberar mais um aqui para pegar tronco quem é que eu posso tirar tirar o cara da cenoura porque eles já estão colhendo tirar um da batata ele foi para a gente não pode escolher qual que é a prioridade de trabalho né qual que vai trabalhar onde mas aqui ele ele veio por incrível que pareça ele veio para 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 lenhador né por incrível que pareça aqui ó a batataria já tá pronta a grelha onde a gente vai cozinhar as batatas e vai dar um bônus aí de força para os nossos castores e terminou a seca primeira seca passamos tranquilaço suavão né a velocidade acho que a velocidade boa para jogar no jogo é a velocidade 2 essa aqui ó é uma velocidade bem agradável para você jogar essa daqui tá a velocidade velocidade 1 aqui ela é muito lenta muito lenta vocês viram o jogo chega a ficar em quadro a quadro tá e a velocidade 3 eu acredito que ela seja rápida demais tá já temos ali mais duas crianças nascidas ó já estão incubando mais duas e a gente ficar nesse rei de dois em dois castor eu acho que é aceitável eu só queria dar uma priorizada depois mais na minha pesquisa né mas para eu descer para essa essa área aqui e continuar explorando para cá é interessante talvez eu liberar esse cara o dique né porque é Marcelo de que porque o dia que ele serve como plataforma tá o dia que ele serve como plataforma lá bimba e aí em cima do dia que a gente pode colocar a escada que eu vou liberar agora também né E aí eu posso fazer isso aqui ó escada aqui escada aqui escada aqui e escada aqui eu consigo descer até lá os castores conseguem construir tudo nessa área aqui inclusive tá vindo trazer alguma coisa para cá já ó diagonal ó lembra que eu falei para vocês aí ó ele entregou nessa escada aqui ó e agora acabou minhas tábuas preciso voltar a produzir tábua então vamos despausar isso aqui despausar isso aqui e eu preciso liberar castores para fazer isso vamos pausar a pesquisa né eu já fiz as pesquisas que eu preciso no momento depois que esses dois virarem adultos eles vão assumir os respectivos postos aí ó deixa eu ver se foi alguém para roda de energia não não foi ninguém para roda de energia tem quatro no centro distrital vamos tirar dois aí boa dois e aí um assumiu a roda de energia e um sumiu a ser assumiu a serraria para mim tá ótimo para mim tá perfeito tá talvez seja interessante aí mais um um lenhador ó madeira que eu tenho é só mais isso aqui tá o resto ainda tá sendo plantado e tá crescendo mas o que eu tenho de madeira são essas árvores que estão aqui ó então ter liberado logo lá no início a o reflorestador né é um muito importante tá não desacreditem aí da capacidade do seu reflorestador porque sem ele a sua base não evolui não deixa eu acelerar aqui durante a noite as coisas não acontecem né ó já tá colhendo ali então a gente tá com uma boa reserva de comida esse cara aqui também eu já vou deixar ele liberado aqui para quando tiver castor para trabalhar nele tá e as crianças aqui aos pouquinhos vão nascendo eu acho que de dois em dois é um bom reit tá acho que de dois em dois é um bom reit mas sei lá a gente pode talvez depois aumentar para quatro né acho que seria interessante aí vamos aumentar para quatro como a gente tá com pouco tronco eu não posso abusar muito agora da das construções mas quando esses pinheiros aqui começar a nascer e a gente tiver mais castores eu já vou deixar isso aqui liberado também para eles pegarem mais madeira porque na hora que você começar a nascer vai nascer de uma vez ó deixa eu até colocar mais bordô aqui ó aqui 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 toda essa área aqui ó que se der para colocar aqui de bordô pode pôr aí boa ele vai até lá né é tá vendo ele planta até aqui ó e os castores conseguem pegar toda a área que ele planta beleza acho que já dá para liberar mais um castor da daqui das cenouras ó tem 46 cenoura armazenada aqui vamos liberar um aqui e o posto aqui dos transportadores aqui ó eles já vão começar a construir agora tô começando a fazer as entregas e e esses cara aqui eles só carregam tá não confundam os os cara que constrói é esse daqui ó cabana de construtores tá precisa de 20 troncos e 10 tábuas esses cara aqui são os construtor tá esses daqui são os cara que carrega as coisas pela base tá então deixar esse cara aqui com os 10 castores para fazer as entregas é muito interessante mais para frente no jogo tava assim agiliza muito a logística tá eles conseguem carregar muito material são 10 castores carregando o dobro do que o castor normal conseguiria tá aí esse cara aqui ele é só para iniciar a base mesmo né esses daqui ó são só para iniciar a base os que ficam dentro do centro distrital porque senão você não tem quem carregue e não tem quem construa beleza acho que dá aqui para o início aqui acho que tá de bom tamanho né para o primeiro episódio a gente conseguiu evoluir bem já estamos começando a abrir o acesso aqui para cá para essa parte de baixo a Marcelo porque que está abrindo o acesso porque esse cara aqui ó o centro distrital eu posso construir ele em qualquer lugar do mapa tá se eu quiser construir o centro distrital aqui ó bimba eu consigo porém se eu voltar lá no meu centro distrital 1 e eu tentar migrar população vai aparecer aqui ó que não há outro distrito alcance tá então para eu conseguir fazer essa migração populacional eu preciso de acesso até lá então se eu construir as escadas aqui os castores meus castores eles conseguem andar por toda essa área aqui ó tá para gerar outro centro é construir outro centro distrital e aí ele só consegue ir até aqui ó porque daqui eles não vão conseguir passar tá vendo não tem espaço para passar daqui ó ó tá vendo essa área toda aqui ó também poderia ter descido por aqui né daria uma escada eu não sei acho que acho que eles não viram né precisa de um espaço vazio na frente da escada que eles não desceriam aqui não mas enfim eles conseguem andar por toda essa área aqui ó até aqui aí aqui para eu descer para cá eu teria que fazer mais escadas e eu ganharia acesso a toda essa área poderia colocar um centro distrital em qualquer local aqui então colocar escadas para liberar espaço no mapa é essencial então se eu conseguir por exemplo liberar essa área até aqui embaixo aqui ó para onde essas nascentes se cruzam e colocar um centro distrital aqui nessa parte aqui embaixo aqui escadas passando por dentro da água eu consigo colonizar essa parte aqui com centro distrital né mas deixa mais para frente deixa eu deletar aqui lá para ele não me atrapalhar depois não gasta nada tá pode deletar sem problema temos 12 adultos e duas crianças um já morreu de velhice tá não tem o que fazer para para não morrer de velhice tem que aumentar a expectativa de vida né do do castor e para aumentar a expectativa de vida deles é com nutrição 1 expectativa de vida mais 30% e aí depois a próxima expectativa de vida eu acho que é lá na admiração 3 velocidade 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 é aqui ó admiração 3 a gente consegue mais 40% total de mais 70% eles vivem quase o dobro a mais né com admiração 3 e nutrição 1 acho que tem outra expectativa aqui ó expectativa de mais 25% no conforto então só de ter nutrição 1 e conforto eles já tem 30 mais 25% eles já tem fora que o conforto também aumenta a caminhada deles né e a caminhada deles é a velocidade deles sem transportar material tá bom é isso aí finalizar esse episódio por aqui diz aí nos comentários que vocês estão achando vocês gostaram do joguinho é interessante né eu tô curtindo para caramba finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio tão muito bem começamos bem aí com os dentes de ferro estamos com a reserva boa de comida água também tá ok já tô preparando aqui o próximo a próxima água gente acabou a primeira seca né a gente se vê no próximo episódio valeu e falou e e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto